Eita, o Endison, tocou, Yuri, o Endison cruzou pra dentro, dá o desvio! GOOOOOOOL! Firme e forte, agora tem a chance e o volta redonda. É o Lele que vai pra cima, contra dois, que finta espetacular, bateu pro gol! GOOOOOOOL! Recebe o Pedrinho, passa pedindo o Tinga, Pedrinho prefiriu cortar pra dentro, cruzamento pro Lele! GOOOOOOOL! Eita, é o Magno mandando bola pra frente, vai chegar o Maricá, olha a boa presença aí do camisa 11, Lele. Dentro, ativo, entrou ali na grande área, disparou por baixo do canto e o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Cruzamento pra área, Lele subiu! GOOOOOOOL! Vai ter que melhorar na finalização, mas quem sabe agora a Lele é fazer, cobriu, cobriu, olha o golaço, olha o golaço, olha o golaço!